Sintonizem Rádio Educador FM de Conceição Paraíba, ZYR meia dois um, canal duzentos e quarenta e sete, classe A três, frequência modulada noventa e sete vírgula três, transmitindo da rua Vereador Cícero Martildes de Carvalho, cento e oitenta e um, ao lado do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Centro Conceição Paraíba. Educadora, noventa e sete vírgula três FM, a rádio de Conceição, que o povo escuta.